Olá Mega Drive anos bem-vindos a mais um vídeo Carlão falando na área galera beleza bom gente que a gente vai fazer hoje lembra que há um tempo atrás a gente comprou um lote que continha várias CIs de vários tipos de consoles diferentes tinha jogo do Mega Drive que a gente testou alguns funcionaram outros não tinha jogo do Super Nintendo que a gente até achou aquela Mario Kart lembra então hoje galera a gente vai testar os jogos de Nintendo 8 bits bom e eu vou ter dois prazeres hoje um de testar isso com vocês e vamos ver se a gente consegue salvar ainda alguma coisa consegue fazer funcionar ainda algo né foram essas seis placas aí na realidade no caso eram oito só que tinham duas que eu analisei na hora da limpeza não valia nem a pena tá testando que estavam quebradas mesmo tava com problema físico então realmente eu ia perder tempo ali acabei que preferir até me desfazer delas não testar né poderia até fazer um mal para o console bom então como vocês podem ver elas já estão limpinhas dei uma limpadinha nelas ó brilhando as bichinhas depois inclusive galera tem que tampar essa janelinha aqui porque senão pode apagar o game tá tá a dica que eu deixo aí e a gente vai testar no meu Nintendo 8 bits só que eu fiz questão galera de trazer esse cara aqui eu sempre falo para ele de vocês mas eu nunca mostrei esse aqui foi o meu primeiro console na vida e foi exatamente esse aqui não é um modelo parecido com esse é esse aqui vocês também tá detonados eu tinha exatamente seis anos quando eu ganhei isso aqui foi uma vaquinha do meu pai com a minha irmã compraram me deram me deram e se dá na visio 3 aqui com o mario word né o primeiro mario não perdão é super mario roi é o primeiro eu tenho o maior carinho por esse console o maior respeito por esse console cuido dele né demais apesar de estar detonado né mas eu era uma criança de seis anos e esse cara que superou suportou metade da minha juventude e infância então ele é um guerreiro bom galera então o que a gente vai fazer agora vamos testar né só uma coisa que eu queria até mostrar para vocês que é uma curiosidade que a galera da minha rua sempre fala caraca carlão que sorte que você teve era isso aqui né com certeza vocês sabem que existem para nintendo 8 bits tantos cartuchos japoneses que eram esse formato aqui essa aqui é uma double dragon original formato japonês do famicom vou deixar aqui e essa aqui é uma back to the future no caso aqui é back to the future 2 e 3 está no cartucho só também é original americano essa aqui essa aqui acho que eu falei americano mas perdão essa aqui é japonesa original japonesa e essa aqui é original americana geralmente quando você ia na locadora para fazer a locação de um jogo você tinha que pedir ou americano ou japonês dependia do seu console se você tivesse na na vision como esse podia comprar qualquer tipo de cartucho porque vamos supor se eu chegasse com cartucho japonês como esse obviamente não encaixar aqui né tá sobrando que a entrada é americana mas você subir aqui a gavetinha já foi cartucho japonês console japonês funcionando e caso você chegasse e entrasse com cartucho americano também não tinha problema era só você né no caso aqui se você tivesse só o japonês ele não entraria nem passa você não conseguiria jogar mas aqui no meu caso é só você baixar o cartucho com uma peculiaridade ele entra ao contrário você tava jogando também então esse é um benefício desse console que eu até tinha esquecido de mostrar pra vocês e acabar mostrando mesmo agora bom galera então o que que a gente vai fazer vamos dar uma testada nesse cara né vamos testar essas plaquinhas aí e vamos ver se eu tive sorte ou não bom vamos lá galera agora já com tudo limpo tudo no lugar tudo direitinho vamos testar primeiro os dois cartuchos maiores que seriam o formato americano primeiro vou começar logo por esse aqui que eu até falei da janelinha dele se vocês derem uma olhadinha no canto esquerdo inferior vai estar ali ó milmar tá vendo milmar é uma fabricante também a fabricava com um componente aqui no brasil e ela usava é um material de muito boa qualidade então bem capaz de desse cartucho funcionar de primeiro e tudo bom tá limpo já usei um pouquinho de limpo contato nele primeiramente colocar aqui no slot vamos ver se vem alguma coisa por enquanto nada opa galactic crusader nossa senhora abertura uma bruxa que loucura né velho 1990 sancho ó o chate na cara nossa bacana velho não conheço esse jogo não é bem bacana galera a borboleta galáctica que loucura velho bom já pelo menos já valeu aqui nosso esforço todo de limpar seis né vou tirá-lo aqui bom esses cartuchinhos americanos são fáceis de encaixar que são grandes né bom vamos testar essa aqui né tem até uns nomes aqui tiger jl fantos sei lá tiger fantoms loucura bom vamos testar aqui também vamos ver se funciona bom começando com o pé direito né é esse já deixa o outro lado também quando dá tela azul assim geralmente é porque né esse não tá legal mesmo não rapaziada todos eu já passei um pouquinho de limpa contato antes agora de começar a filmar e testar pra vocês última tentativa aqui essa aqui deu ruim essa não tá funcionando não vou deixar separado aqui não funcionou funcionou bom vamos para as pequenininhas japonesas nessas pequenininhas japonesas inclusive elas estão bem novinhas cara mostrar uma aqui ó olha como elas estão velho bem novinhas mesmo estão brilhando vocês estão vendo aí o detalhe brilhando mesmo é e por elas serem bem pequenininhas vou ter que usar obviamente o slot da frente eu peguei só essa carcassinha aqui paralela mesmo que eu tenho pra quê só pra encaixar o cartucho aqui e aí ali fica mais fácil de eu tirar e botar vai ficar meio assim que rupestre a parada mas só pra gente testar se funcionar vamos começar com essa aqui pra ver se a gente tem sorte vocês vão entender mais ou menos quando eu começar a botar aqui ó porque eu boto aqui me facilita ó coloquei encaixou cartucho está encaixado na hora de puxar só eu tirar vamos ver eita 64 games em 1 não é isso bom pegou meio riscado vocês estão vendo aí não sei se está mal encaixado beleza pelo menos funcionou né deixa eu tentar aqui de novo vamos ver se foi na hora do encaixe ah foi na hora do encaixe galera que beleza ó pegou de boa 64 games em 1 bom não sei se é aquela que repete pra caramba né mas enfim mais uma aí que funcionou né bom show de bola vamos aqui pro próximo pegando mesmo assim para você que funcionou fica desse lado pegar essa aqui essa aqui não está tão nova quanto aquela mas também tem um chipzinho ó tá vendo não é tão vagabundo assim vamos dizer que é uma paralela de respeito né ajeitar aqui pra facilitar na hora de tirar mas não está facilitando em nada 1,2,3 e outra 31 cara 31 esse aí já são 30 já é né uma coisa mais como eu direi assim humilde né vamos tirar aqui será que é alguma sujeirinha não está bem limpo velho vou tentar de novo às vezes eu encaixo também vamos ver não é essa está pembada mesmo não está muito boa mas enfim pegou aí dá pelo menos para brincar né tirar aqui botar aqui no meio não sei se funcionou né aqui não funcionou essas duas funcionaram e essa aqui funcionou mais ou menos vamos colocar em pé aqui assim bom vamos para essa próxima aqui também tem a bolinha né preta lá aquele chicletão vamos colocar aqui só para ter um encaixe aqui encaixou foi vamos ver não aguento mais outra 101 games em essas são 101 velho 101 games em um cartucho só cara como é que esse troço funciona ainda velho acho que são devem ser aqueles cartuchinhos amarelos da pancada de jogo que maneiro cara nossa será que é cara já ganhei 500 jogos aqui bom se não se repetirem depois eu vou até testar ver se não se repetem posso até fazer um vídeo aqui para o canal mostrando para vocês se não se repetem ou não e essa aqui rapaziada tá exatamente igual aquela que eu mostrei pouco para vocês ó brilhando novíssima cara provavelmente deve ser um 100 toneladas em 1 aí também pelo andar da carruagem vamos ver né vai ter um supermario 3 para deixar o pai feliz vamos ver 106 ainda ganhou ainda são 106 jogos em 1 nesse aí galera bom galera eu acho que foi isso aqui o saldo final né vamos ver aqui uma duas três ali dentro quatro com essa funcionando essa aqui que pegou mais ou menos pegou com algumas falhas deve ser algum problema nessa solda aqui se vocês repararem aqui em cima essa soldinha aqui não sei se está muito legal mas enfim não sei se é isso também essa aqui está mais ou menos e essa aqui não pegou de jeito nenhum e eu acho que era Tiger L Tiger L é um joguinho se eu não me engano de helicóptero do Nintendo mas não pegou né bom Mega Dragon espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui testamos tivemos bastante sorte inclusive conseguiu mais de 300 jogos aí se bobear bom agora eu tenho 100 e cacetada de jogos aí para negociar com vocês muito obrigado se vocês não é inscrito no canal se inscreva no canal não perca as lives de quinta-feira toda quinta-feira agora tem live com um jogo bacana para a gente jogar aquele abraço muito obrigado valeu fui